Guarda de sirene e parado, 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 mas bandido não obedece nem pai nem mãe, vai obedecer os homens da lei. Fernando Garcia, que sururu esse lá em Ourinhos, hein? Foi demais, hein, Rodrigo? População assustada, todo mundo querendo saber, inclusive, perguntas nas redes sociais, né? Você sabe o que aconteceu? Por que tanta movimentação sirene de polícia? A realidade é a seguinte, Rodrigo, o tático ostensivo rodoviário, a polícia militar recebeu a informação de que um carro com placas de cubatão estava vindo de Cambará, no Paraná, para Ourinhos, para negociar drogas na rua Rui Cândido da Silva, padre Rui Cândido da Silva, na Vila Musa. Pois bem, eles ficaram de campana e perceberam que ali, naquela rua, naquele endereço que foi passado, quatro homens estavam saindo e entrando no carro. Assim que eles entraram no carro, a polícia deu um fecha, mas o piloto de fuga, o motorista, empreendeu alta velocidade, saiu correndo pela cidade, altíssima velocidade, saindo ali da Vila Musa, sendo perseguido pela polícia militar. E eu sempre digo, Rodrigo, que esse é o pior dos cenários para a polícia, porque o medo, nesse momento, é que eles causem um acidente, tornando, então, vítimas outras pessoas que não tinham nada a ver com a ocorrência. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. O carro acabou batendo num poste que fica ali na Rua República, na Vila Odilon, e chegou a rodar e capotar três vezes. Os ocupantes, quatro homens, quatro maiores de idade, conseguiram fugir, mas foram, Rodrigo, capturados logo depois. De acordo com informações passadas pela polícia militar e também pela polícia civil, Luiz Henrique, de 26 anos, seria a pessoa que estaria negociando, então, entorpecentes. Cleberson, de 35 anos, seria o dono do carro. O Alexandro seria o piloto, quem estaria ao volante, correndo e fugindo da polícia com o quarteto. E um outro, uma outra pessoa de 18 anos, o Cauã, também estaria acompanhando, então, esse quarteto. No carro, Rodrigo, a polícia localizou uma tornozeleira e depois descobriu que essa tornozeleira pertencia ao Alexandro, ao piloto de fuga. E ele revelou que estava cumprindo pena justamente por tráfico de drogas. A polícia também recuperou um tijolo de maconha, pesando 900 gramas, esse tijolo que foi arremessado durante a fuga alucinada pelas ruas da cidade de Ourinhos. Fuga alucinada que terminou com a captura de quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas e também na apreensão de um tijolo de maconha e mais um pino de cocaína que estava com os ocupantes do carro, Rodrigo.